Eu me sinto bem confusa, confesso, mas eu tenho razão. Eu achei muito bom ficar com você. Por incrível que pareça, eu nunca corri atrás de ninguém assim. Não é orgulho, é que realmente gostei de você. Aí eu resolvo te ligar e você não responde, manda mensagem, você não me atende. Cara, eu não quero casar com você. Eu só te procurei porque realmente eu gostei de você. Até esse momento aqui, eu tive a impressão que você não queria encontrar comigo novamente. Mas, desculpa se eu entendi errado. Desculpa se eu me confundi. A impressão que eu tenho é que você gosta de mim, que você está me querendo. Fala alguma coisa. Você está tentando me manipular? Engraçado. Quando eu falo essas coisas com você, eu começo a me achar chata, que eu estou incomodando, que eu estou dramatizando tudo. É isso que você faz comigo. É assim que você me deixa. Você consegue tirar minha paz. Eu vou me afastar de você. Não é isso. Não é nada com você. É comigo. Eu detesto me sentir sem controle. E é isso que você provoca em mim.